E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. A vida me ensinou a apanhar, mas não vou repetir e a cabeça não baixar. Afinal das contas, todo mundo é do sufoco. Todo mundo acostumado com o carro louco. E se for da vando e põe no cu do sistema, porque a nossa história para eles é filme de cinema. Dá uma volta, porque eu percebi que esse mano aqui nunca foi poeta. Se é acostumado com o carro e não bate a meta, eu sou acostumado a mandar grau com a minha bicicleta. E essa é a nossa diferença. Fazendo a minha rima, não é só pra competir. Você falou que a gente tá disposto a apanhar quem já sente o gosto da lama, não aceita mais cair. Aê, mas não aceita mais cair. Pode ir pra mais se cair, a gente vai se levantar. Que se for do que cê rima aí, o que cê é. O pneu da sua bike não vale a fala do pé. Falou, não se esqueça. Minha bike tinha uma coroa e a minha tá na cabeça. Nunca sou poeta, tipo o Chopper Hauer. Não dá pra tirar minha coroa, depois que é meu Black Power. Aê, mas o que que aconteceu? Cê teve a coroa e você se perdeu. Tira a coroa ou tá rei no coliseu. E começa a escutar a voz desse espreveu. A voz desse espreveu tá eternizado. Eu sorrei pela coroa, sorrei pelo meu legado. Por isso que eu vou te fazer sentir uma dor. Sorrei porque eu matei o imperador anterior. Aê, então cê mata o cara conquistar. Cê mata o cara pra se adiantar. Esse que é o problema. O que que rima bem? O império que eu faço é sentir ao de ninguém. Eu vou falar, eu vou falar. A nossa meta é essa. Dividir pra conquistar e se unir. Agora esse é assimório. Eu sou o Alexandre Grande. O sangue faz mais territórios. Palmas, família! Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Pô! Pô! Vem! VEM! Falou que a mijo tá pro RJ, eu não vou esquecer. Cê tá ligado que eu já vim pronto pra te vacer. Eu vim pra batalhar e vou receber cachê. Volto de passagem padre com o clânio do JP. Cê vai voltar pro RJ É nessa que ser pente Porque pra mim é idiota Volta pro RJ, só muito não. Porque Urubu não vai voar em terra de gavião Mas você tá ligado que o prado é muito mais tático Se você é gavião, eu sou um piterotátil Você é gavião, por isso você se fudeu Sou favelado e sonhador, esse céu é todo meu Esse céu é todo seu, só quer que eu toa maduro O céu é todo seu, por isso ele tá escuro Você sabe porque eu tô na disciplina Eu converso com Deus na tempestade Toda vez eu faço rima Eu não sou um copo d'água, aqui nessa batalha Eu mostro que agora o prado humano não falha Mas já prorroga, não usa droga É um copo d'água, que seu tário que é pirata se afoga Eu não me afago, nem me afago Você já tá ligado na planete, eu causo estrago Aí parceiro, hoje eu acabo com você O copo d'água é o virem do chão com o verme bebê Eu posso até ser um verme, só que eu toa rima Eu represento o centro, ele disse que o JP é o verme Quando você menos esperar, eu vou te matar por dentro Eu sou super não assistindo aqui e assistindo Eu não tava olhando, mas tava olhando Eu não tava olhando, mas eu tô sorrindo Porque você vai virar o meu tapete de voz Fiquem tão bem-vindo, eu tô fluindo Eu também já fui a criança que tava na plateia Hoje a criança se dorme no fim Tá em cima do palco de comer no nosso inteiro Pelo contrário, acho que você é em casa O JP é nem fumo baseado Mas esqueceu todas as imagens, ele mora em casa Eu sei como é Meu mano, hoje eu tô concentrado Na questão de tacar fogo na vaga Que o MC é que é super estimado Ele disse que eu não fumo baseado Toma, rima que eu faço que ela é trás Realmente, mano, eu não fumo baseado Mas tudo que eu faço no rap e aí faz reais Faço, peço, de verdade Tá ligado, imprompida Então, é tipo um baseado Eu apago você e depois piso no chão Ei, esse cara é preguiçoso O meu flow é venenoso Eu sou tipo o último cigarro do mar Tu faço o seu último, mas eu sou o mais valioso Ei, por isso, meu mano Agora você não entende Você não pode me pisar no chão Porque eu já vi no chão E quem vem no chão sempre vence Só se tá ligado, eu tô com o final É por isso que eu tô no baile Você quer falar de sim, carro É que eu sou tipo hente Mas tá entendendo roupa prima de verdade Paca dente Sabe que eu ataco É que não é tabaco Eu sou do rap e acho do blues Eu já sou o barco Ele fala que é hente Tá bom, tá o seu nome ficaz Nunca percebi que você não é lá demais O seu foi a sua rima Vale nem oito reais Mas tudo que eu faço no chão Fala a verdade, essa é minha negrina Eu sou raro com a nova prima Já eu sou como a gente encontra em qualquer esquina Eu sou de qualquer esquina Pra te mostrar que tudo que eu faço é incrível A prova é que você encontra em qualquer esquina Pro termo com o poder, tá por é acessível Tá entendendo? É incrível Você tá ligado com o que eu faço isso de verdade Eu sou tipo um pato com o doido Preto Não defendo igualidade Ei, ele falou que é acessível Então hoje tá faz pelo dar certo O que eu sei é que o governo quer fazer nossa guerra Mas hoje tá uma faz pelo complexo Você não entendeu? Eu mando que agora eu vou rimando a maldade no aguento eterno A sua rima é de cadernos O seu papel é acessível O seu acesso é pro inferno Uma salva de paga, São Paulo Tá batendo até uma escrave, hein? Tá animado, tá animado Aí É foda 3, 2, 1 Ima 3, 2, 1 Ima É foda, deve ficar de brincadeira Hoje o coco do Johnny vai ter se rolando Uma ladeira Você acha que você tem muita relevância Ô Yu-Gi-Oh, você é a carta básica O pote da ganância Tá ligado? Ô Johnny Você deve estar de brincadeira Falando que nada é pior que você Falando isso pra essa batalha inteira Você que se acha em cima de um pote Ele acha melhor que os outros Ô excesso de ódio Excesso de ódio Assim que eu subi no código Porque pra estar de pé Minha mãe tava de joelho Ele é a carta magia É baralho do Yu-Gi-Oh E hoje você troubou o dragão negro De olhos vermelhos Tô chapado e concentrado Sei bem que o adversário tá aqui do meu lado Amigo Se acostuma a falar da história do Johnny Quando tu fizer o Puma Eu tô fazendo agora Se senta pensando seus olhos Truta, vai embora Aê Pode avisa a porra do dragão Que na selva de pedra Quem passa aqui é o Leão Essa arrombada aqui falou Que o Johnny é aposentado Cê é um babaca Você é uma fraude Olha no olho do aposentado Ganhei dois seguida Que eu faço aposentado Cê não faz no out Olha o baguço Me entristece Nossa, cuidado Esquece Rapaziada Vai ficar revoltado Ele se estremece Vamos fazer um remedinho Pro revoltado do INSS Calma Fica tranquila O INSS Sei que tem vários na fila Um salve pra Jesus Que carregou a cruz Mas cê vai ser picotado E só vai pra fila do SUS Vou mandar salve para Jesus Depois que eu ganhar a aldeia Não manda salve não Judas não tá na Santa Feia Verdade Você não tá aposentado Cê ainda rima no beat Quem tá aposentado Foi cortado em Main Street Puta que pariu Você já viu alguém Se aposentar aqui no Brasil Meu mano Você não tem classe Dê uma olhada Pra ter falado do Prado Pra ver se você passava de fase Eu tava um sabo ó Sabi de cê tenho dó Agora eu não me ausento Eu tô rindo pra contar o sabo ó Porque de eu cê tenho dó Eu nem perco meu tempo Mas ele falou que é é Sabe que eu sigo na fé Porque eu percebi Que os caras na minha frente Vocês vão passar de dois é Eu entendi Sabe que eu faço Agora aqui A rima aqui já dura Eles querem falar em chu Cês acham que sabem que é postura Só que sate não é postura Sabe que eu faço Eu não me assemelho Porque no caso Cê não tem postura Na sua metulha do rap Eu quis um modelo O primeiro cê tava melhor Tá entendendo na mima horrorosa Cê toma surra com o sabo ó Qual foi o juju? Ficou nervosa? Sai do sinal Sabe que o nada acelera Nem pede se pena No primeiro ela foi bom Parece que acabou a gasolina Como é fato verso Eu tive muito bem de improvisação O texto pra matar a juca é pequena E o resto pros ilusão Cê falou que eu tô entrando no barril Quando tiver cantinho do bar de dentro Cê só entra no barril Quando o negro tiver uma fórmula O crescimento Então, vem assim ó Se ela quer só fé, só fé Se ela não quer já é, já é Hoje o salvo ó vai tomar o pão E ele vai ficar debaixo do meu pé Se ela quer só fé, só fé Se ela não quer já é, já é Só pra você poder entender Porque cê não vai freestyle em você Mas foi feijão com arroz Avisa pra ele que batalha é a rima na hora Ou pouca dia depois E ela falou Não tem coragem de falar que eu rimo mal Depois que eu espancar a estepa Ele volta pro leis então Luta, primeiro a gente Sabe qual faz o princípio e você é incomum Por que que você só chega e me ataca Essa batalha é a vida x1 Ele falou que a gasolina acabou Agora cê vai se fuder A gasolina não acaba Cê me dá o gole de algo pra ver Só fé, só fé Ele falou só fé, só fé Eu sou bezerra balando, é balando E zulu é manê, 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 manê Segue no baile Acabou gasolina, eu te arrumo O cantinho do baile Porque você sabe Que nós é o mais original Jogaram uma semente no quintal E nasceu só boa ratão de varal Isso que eu digo, cê tem que entender Bezerra da Silva no procedimento Só que você tá sabendo Eu não sou balando, cê é malé faz tempo Eu posso ser malé em outro sentido, é estranho Mas vai ser um manê garrincho Olha o teu tamanho Um manê garrancho Na disciplina Nem fui tão bem Mas a Jordão não mandou uma rima É porque, acabou? Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o Hadek Tchau